Hello, my friend! Últimas horas com tudo em dobro no Você Aprende Agora. Pra você aproveitar, você compra um e recebe dois. Pra você ou pra qualquer pessoa que você quiser presentear. São as últimas horas. Aproveite. Pra você que já garantiu tudo em dobro, congratulations! Thank you very much. I'm Felipe Dibbi. See you next class.